Oporadita, se oporadita Oporadita, sobrii Oporadita, hanya sekundaki There's nothing. Tadak variations CHUT TODAY A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tico, pôr-e-dhar-e-hô-o-scuá-ri-vá-gapari-vá. Part 2, court 3, relating to baiklandじ'態 at ease 2, méth� 3, t. From aoe. My brother is trying to get a hard work when I do a good job. Where will I go above all tips? And my sean, my girls should make a great man with my face. Way down, Jair! Se escorde a prajita tu! Jair! O que é isso? Moribu, tu! Moribu! Você não sabe o que você está fazendo? Você não sabe o que você está fazendo? Você não sabe o que você está fazendo? Moribu! 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 Você não pode ser o poder... Por que isto é o poder? Não está! É isso aí, desde que você está falando! Chame que seus negócios. Inscreva-se. o que você está indo? Não é isso, quem você está? Eu estou indo agora. Eu vou pegar o monteco, eu vou chegar agora. O meu Deus está indo? Eu estou indo agora. Eu estou indo agora. Não! Não, não! Não, não, não! Não, não! Ah.. 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 Ah... Ah.. Ahah.. Ah.. Ah... Enquanto... Put frequental com.. Você sabia que ele ia se켜? Não, não, não. Não, não, não. Vamos fazer isso aqui. Agora, vamos lá. Vamos lá. Pai, o que você pode ir agora? Vamos lá. Vamos lá, vai pra ver que você vai agora. Vamos lá, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL o o o o a 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 o Então, o que você quer, você será? O que você quer fazer? Essa é a vaga, você quer fazer isso mesmo? Por favor, você quer fazer isso, você quer mais ou menos queIMo. É, você quer poder fazer isso mesmo. Que você quer fazer isso mesmo, você quer fazer isso mesmo do seu corpo. Então isso é muito importante para você todos. Ah? Seve-se. Seve-se. Então, vamos lá. A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA Você me deu de ver com a cara e me derrubou? Mas você me derrubou. Então, eu me derrubou. Eu me derrubou. Eu não me derrubou. É verdade. Eu me derrubou. Morty! 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 He is calling me He is calling me Keep me up He is calling me Vai, 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 vai! Você conseguiu? Você conseguiu a medicare? Você conseguiu a medicare? Você conseguiu me falar assim, por que você gostou dos 20 anos? Você conseguiu tudo isso. E você conseguiu tudo isso? Tudo isso. Você conseguiu a minha casa? Você conseguiu a casa? Amo, gente. Vamos fazer alguma coisa que não fazemos. Não tem ninguém queira. Você não tem nada. Você não tem nada. Você também tem nada. Lala, você tem que ver todos os lados. Oh, sim. Olha o almoço. Olha o almoço. Olha o lugar onde você vai. Diga-te. Quem é? Você está gravando você? O que é isso? Você? Ah... 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 Você se vê como você está com uma peça. Eu não sei. Você não está com esse dinheiro. Você está com uma salvação. A casa está com ela. Você fala que o mundo está tudo por lá. Lala, você está bem. A proposta que você está com ela está com ela. Você é só conhecido, você vai ter que dar seu trabalho para fazer seus jovens. Você vai ter que dar seu trabalho. Você tem o que... Amém? . 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 , . . , . , , Não sei se se tiver que fazer com você. Sim, bapai. Aparajitá aumko madrugká aumkala nocate pindehitilá. Teno ueta bich aumura kicchi bichatikari parimunni mohin. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Mamá, você está abriçando a minha vida. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não.